Com vocês e para vocês, DJ Luiz PR. Se acredita, nosso grave faz as novinhas mexerem o bumbum tam tam. É o DJ Kug e o Pierre e os cara tapa negócio. É o Kug e o Pierre e os cara tapa negócio. Tu vai fuder no céu piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu piranha, dentro do helicóptero. DJ Kug é o piloto e o Pierre é o copiloto. O Kug é o piloto e o Pierre é o copiloto. Tu vai dar pão, tu vai dar pão. Tu vai dar pão, tu vai dar pão. Tu vai dar pão, tu vai dar pão. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Eu vou deixar você escolher Mais uma exclusiva do DJ Luiz PR O DJ oficial da cidade de Guaraniassu, Paraná Só produção criminosa Solta o dum-dum-dum, meu cria Só como o tempo ensina Pois professor igual a ele eu tô pra ver Achei que tinha uma bela doce menina Mas pouco a pouco foi que eu pude perceber Só o amor já não sofria suas necessidades E já eu queria no que fazia feliz O teu sorriso imitia em verdades E agora eu tava perdendo uma grande atriz Cê é louco Numa pote do mundão Eu não perdi você, bebê Foi livramento E hoje a previsão A tua vida é chuva E arrependimento Nunca pote do mundão Eu não perdi você, bebê Foi livramento E hoje a previsão A tua vida é chuva E arrependimento Vai rolar lá com o método Dizem, dizem, dado, porra Viu-se, be 마지막 Viu-se, bebê Viu-se, bebê Ademidez E o dia lasts A galera que vai ver A gente vai pro cria, bebê A gente vai pro cria tipo A gente vai pro cria, bebê Viu-se, bebê qualifications Ficou Todas Então vamos pro quarto comigo pelado Então cê tá com força na minha piroca Senta, 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 senta Só por duas histórias Puxa teu cabelo bater na sua bunda De chama de cachorra, chama de puta E te xingar, filha da puta E te xingar, filha do puta E te xingar, filha do puta E te xingar, filha do puta Senta, 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 senta É melhor sair de perto De DJ, essa cara descontrolada Equipe Tenebrosa Do Tis Tandam Aqui fabricamos campeões E te xingar, filha do deserto E te xingar, filha do puta Carona E te xingar, filha do puta E te xingar, filha do puta César Lissandro César Lissandro Caga que tu não acertou Vou falar igual Raul Deixa o Bacu de lado Pode ver a Pupiru Oi, cai pra lá, cai pra cá, cai pra lá, cai pra cá Muito louco, louco, pois eu já não via, vai sentar Vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá Muito louco, louco, pois eu já não via, vai sentar Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá Muito louco, louco, pois eu já não via, vai sentar Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá Muito louco, louco, pois eu já não via, vai sentar Tchau, tchau, tchau E aí